Então, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Morpheus, que é a ponteira do Body Tight, que foi o último equipamento que a gente recebeu aqui na clínica, e as principais indicações. Então, o grande potencial do Morpheus é tratamento de qualidade de pele e estímulo de colágeno. Então, tratamentos de flacidez, tanto flacidez facial, quanto flacidez de pálpebra, flacidez corporal, flacidez de pescoço, áreas com estrias, principalmente as estrias verdes, que são as estrias iniciais, mas a resposta dele é bastante importante, e a gente vê que com poucas exceções. Então, a gente fala de duas a três exceções. Com exceções são mensais, então a gente está falando de dois, três meses de tratamento, ou seja, apresentar respostas realmente impactantes em relação às queixas dos pacientes. A qualidade de pele melhora absurdamente, a gente tem visto isso já em dias após a aplicação. E isso, obviamente, vai melhorando com o passar do tempo, porque a gente vai tendo o tempo do organismo que faz essa produção de colágeno. Outro efeito bastante interessante dele é que ele, por chegar a ter 7 milímetros, a gente também consegue tratar gordura corporal. Então, celulites que são muito relacionadas à compactação de gordura, áreas de concentração de gordura, a gente consegue melhorar. E também a própria gordura localizada em algumas áreas como abdômen, como colote, interno de coxas, a gente consegue melhorar associando ao tratamento também da flacidez. Então, os resultados acabam se potencializando, porque a gente trata celulite ou gordura associada ao processo de flacidez.